Você já pensou estudar em uma escola onde o professor seja como um tutor que possa te abraçar e te livrar das matérias que você não gosta tanto? Pois aqui é assim, um ensino estruturado por meio da identificação de competências e habilidades, onde as disciplinas escolares são incluídas em projetos, oficinas e outras dinâmicas. Nossa proposta é que os nossos estudantes desenvolvam habilidades cognitivas. Eles vão trabalhar através de habilidades e competências. E a nossa ideia é sempre que eles tragam as vivências deles, as expectativas de aprendizagem deles. E aí a gente transforma esses interesses em projetos de aprendizagem, conectados com os parâmetros curriculares nacionais e ligados à base nacional curricular. Esse projeto inovador é baseado no ensino de competências e foi inaugurado nesta semana na Escola Comunitária Aldeia da Fraternidade, aqui em Porto Alegre. A instituição é conhecida pelo trabalho assistencial e conta com 126 alunos matriculados na educação infantil em turno integral. Agora, agregou a metodologia e ampliou o atendimento para o ensino fundamental, incluindo mais de 70 crianças de forma multietária. Este é um dos seis pilares em que se apoia esta metodologia de ensino. Não existe uma nota na Lumiar, mas sim pareceres descritivos e participação do sujeito, ou seja, do estudante em cada processo de avaliação. Ele tem que se olhar. Ah, isso aqui eu aprendi ou não aprendi. Eu ensinei o colega, eu não consegui me apropriar. Então, isso para nós é uma avaliação e uma gestão integrada do seu desenvolvimento de aprendizagem. Nos interessa não só a parte cognitiva da criança, mas sim a parte também sócio-afetiva. O ser contemplado em todas as suas potencialidades. A pessoa não é só um cérebro, né? E nesse processo de aprendizagem ativa, é claro que foram eles, os alunos da aldeia, que deram o pontapé inicial da inauguração. É uma escola inovadora porque ela desenvolve essas capacidades, o que a gente chama de habilidades e competências, e para isso a gente usa o currículo como ferramenta e não como um fim em si mesmo. Então, nada na Lumiar entra sem ter um contexto. Para que serve a fórmula de Bhaskara? Se não tem um contexto, não nos serve. Uma coisa que fica muito clara para nós da aldeia Lumiar é que o nosso objetivo é que a criança se desenvolva com autonomia, que ela saiba usar a liberdade que a gente oferece com responsabilidade. A gente quer um aluno autônomo, crítico, livre, que ele saiba usar essa liberdade, que ele saiba se autogerenciar, que ele compreenda que a gente vive na sociedade, que ele pode ter voz, ele pode dar a opinião dele e ele vai usar essa liberdade com responsabilidade. Obrigado. 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 Obrigado.